Na última terça-feira, dia 10, a Comissão de Trânsito e Transportes foi até a região da Praça Monte Carmelo. O objetivo era verificar o impacto das mudanças de trânsito realizadas principalmente nos acessos à Avenida Otávio Braga de Mesquita. A diligência foi liderada pelo vereador Romildo Santos, do PSDB, que destacou os problemas na reunião da comissão na semana anterior. Para os comerciantes do local, a proibição de estacionar no entorno da praça e na frente dos estabelecimentos nas ruas laterais da Avenida Otávio Braga de Mesquita é o principal problema. À medida que vigora há três meses, espantou a freguesia. Na frente da minha loja, que foi estabelecido há 55 anos, há 22 como autopeças e anteriormente como comércio de cereais de armazém, colocaram à frente da minha loja uma faixa amarela que vai se estendendo por 40 metros da frente da loja até o final da rua. Quer dizer, isso daí não há quem consiga estacionar. Dos dois lados da rua existe essa faixa amarela. Foi feita também uma ilha enorme, sem qualquer restrição para comércio, só feita para ser estacionada em cima dela, peruas do trânsito, motos do trânsito. Enquanto que o meu cliente não pode estacionar nem na rua, nem na calçada, nem na beira, quer dizer, não é na beira da avenida, eu quero que estacione pelo menos dos lados. Seria um direito dos comerciantes e não é só eu que tenho essa forma. Olha, nós estamos aqui na frente, como vocês estão vendo aqui, são várias ilhas. Não pode parar ali, não pode parar na agência, não pode parar no varejão, não pode parar na praça. Em nenhum lugar da praça se pode parar um carro. Eles colocaram proibido estacionar em frente ao nosso comércio, que é um comércio do ramo automotivo. Então o cliente precisa parar para poder perguntar, mas agora diminuiu em 70% o nosso público, porque o pessoal chega, vê proibido estacionar, ramo automotivo, o carro não pode parar nem em frente para conversar, para perguntar. Inclusive eu já tive que pagar três multas aqui de clientes nossos, porque eles param, tomam a multa e com certeza vem reclamar porque foi tomado em frente ao meu comércio. Tive que pagar essas multas, arcar com dinheiro e o que acontece, a gente paga imposto aqui, a gente trabalha aqui, vamos ter que acabar fechando as portas. Não sei, porque a gente vai conseguir pagar tanta multa, tanto ir aqui, essa ilha aqui, depois que fizeram, os carros não conseguem entrar, não visualizam mais o comércio, porque eles entram, passam direto, nem olhando para o lado, porque com medo de enviar um guarda atrás, alguma coisa e está multando esses clientes. Então o nosso comércio hoje em dia caiu muito a produção, por causa desse proibido estacionar que colocaram em frente o nosso comércio aqui, que não tinha e não tem necessidade do nosso ponto de vista aqui dos comerciantes. Outra alteração que afetou o trânsito foram as ilhas colocadas entre as ruas de acesso à avenida. Na rua Regente Feijó, a via ficou estreita e a calçada já está rachada. Fora as ilhas que foram colocadas, que os caminhões passam por cima das ilhas, e ali na Regente Feijó, que é o Otávio Braga de Mesquita, o caminhão, a ilha é alta, ela tem cerca de 35 a 40 centímetros, o caminhão não sobe. Ele sobe então onde? Na calçada. A calçada, o que que passa? A tubulação de gases, já está toda estourada, né? Com certeza que daqui a pouco vai ter aí algum grande transtorno com uma tubulação de gases que pode explodir, né? O acesso de quem sai da rua Marquês de Cesar e Bonesana para entrar na avenida Otávio Braga de Mesquita também tem dado um nó na cabeça dos motoristas. Muita gente tem burlado a lei entrando pela contramão. A entrada até que melhorou, mas também há um desrespeito de motoristas que entram aqui na contramão aqui, ó. Várias vezes eu já contornei aqui o meu ponto e topar com o motorista subindo na contramão aí. Então é uma série de coisas que precisa ser corrigido. Mas há quem elogia o novo acesso à avenida que funciona há menos de um mês. Esse pedaço para lá ficou muito bom. Era bem complicado, viu? Tinha muitas batidas e tinha que sempre estar esperando muito tempo. Em menos de 200 metros, a avenida conta com três semáforos. Fica todo parado o trânsito. O pedestre vai atravessar aqui, mas geralmente os carros passam tudo no sinal vermelho, porque a maioria para em cima da faixa. Como é que o pedestre vai atravessar? Porque o trânsito não flui, não anda. O ponto de ônibus próximo a um dos semáforos na avenida Otávio Braga de Mesquita também traz transtornos ao trânsito. O semáforo do lado esquerdo está fechado e o semáforo do lado direito, que é o sentido do bairro, está aberto. O ônibus parou ali o trânsito e, consequentemente, parou todo o trânsito aqui, ó. Para todo o trânsito. Isso fez o quê? Então é uma engenharia que realmente precisa ser revista. Pode pegar todo o trânsito aí do local do ônibus. Está tudo parado, ó. Então a gente precisa mudar isso daqui, né? Você pode ver. Continua o ônibus parado e o farol aberto e o trânsito não flui. E alguns carros que vêm na esquerda não sabem que tem o semáforo na direita. Teria que ter a subidação de solo horizontal no chão para dizer que eles, para seguir em frente, teriam que virar à direita. Para o vereador tucano Romildo Santos, a prefeitura tem de rever o projeto de trânsito no local. Esse ponto de ônibus tem que ser mais recuado, né? Tem que ser recuado ou não pode ficar em cima do semáforo. Sentido bairro. Outro ponto é tirar as ilhas, né? E tirar as placas e proibir de estacionar, que prejudicou os comerciantes de mais de 70%. Os comerciantes perderam 70% dos seus clientes. Há mais de 40 anos que os comerciantes trabalham aqui e os carros sempre pararam ao lado da praça Monte Carmelo e todos os seus clientes podem ir na praça e não atrapalhavam o fluxo. Por quê? Porque a rua ao entorno da praça Monte Carmelo são ruas largas, são ruas grandes, né? E aí, o que eles fizeram aqui? Atrapalhou o pedestre, atrapalhou os carros, os veículos, atrapalhou o ônibus, atrapalhou o caminhão e atrapalhou os comerciantes. Então, tem que ser feito um novo estudo. Eu, como membro da Comissão de Transportes, junto com o vereador Samuel Vasconcelos, que está interinamente, o vereador americano é o presidente, e o vereador Maurício Brinquinho, vamos chamar o secretário de Transportes, ou a diretora de projetos, para que ela explique para nós esse projeto e apresente o projeto que foi feito aqui, que foi do grupo Empave e Firpave, né? Aquele que está fazendo o asfalto daqui da Altavio Braga, que parou de fazer o recapeamento, né?